E quero falar esta manhã sobre o tema da primeira doutrina de Jesus. A primeira doutrina de Jesus foi Necessário vos é nascer de novo. Essa foi sua primeira doutrina. Agora, em forma de escola dominical, para que eu não pregue e venha a ficar rouco para esta noite, tem o sentido no coração que isso é algo que parece enigmático e para as pessoas. Ouvimos tanto sobre isso o tempo todo. E achei que seria bom esta manhã se estudássemos este assunto ou esclarecêssemos. E esse é o primeiro passo do Necessário vos é nascer de novo. E é muito profundo. E nós verificamos que há tantos significados diferentes que as pessoas atribuem a isso. Quase todas as igrejas dizem que se deve nascer de novo. Mas cada uma tem suas diferentes interpretações para isso. O que significa nascer de novo? Eu posso ir à igreja metodista esta manhã. Dizem, nós cremos que se deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? Eu vou à igreja batista e nós cremos que se deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? Se eu fosse a cada igreja e... encontraríamos, se fôssemos a todas as 900 denominações diferentes de igrejas, que haveria 900 interpretações diferentes. Então, visto que há tantas interpretações diferentes, e ainda assim, sendo uma doutrina da Bíblia, tem de haver e há uma verdade em algum lugar. Assim, agora, lembre-se, não disse convém-vos nascer de novo, mas necessário vos é. Agora, nós, como pessoas de língua inglesa, entendemos o que a palavra necessário significa, que é absolutamente você tem de fazê-lo. Veja, é uma obrigação. Não lhe é conveniente. Seria melhor que o fizesse, mas necessário vos é nascer de novo. Se apenas pudéssemos tomar essa palavra esta manhã e analisá-la, o que ela significa? Como é totalmente impossível. E então, se é tão essencial assim e tão grande assim, que é totalmente impossível entrar no reino dos céus, ou até mesmo vê-lo, até que se nasça de novo, e tantas interpretações diferentes dessa palavra, nascer de novo, devemos buscar de todo o coração para descobrir o que significa. Não há uma pessoa aqui que queira ir para o tormento. Não há ninguém. E vocês não dirigem centenas de milhas por estradas congeladas e gastam seu sustento, seu dinheiro, apenas para virem até a igreja aqui, bem, digamos, para apertar a mão das pessoas. Apesar de gostarem muito de fazer isso e ouvir o pastor e eu e outros ministros falarem a palavra, vocês conseguem isso onde quer que estejam, pastores, ministros, exatamente como somos, servos de Cristo. Mas há algo que os atrai até aqui e a este lugar em particular. Portanto, é nosso dever como pastores cuidar para que este rebanho seja alimentado e alimentado corretamente, porque o Deus Todo-Poderoso requererá o sangue de vocês das nossas mãos. No dia do juízo, nós responderemos por vocês. assim, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que foi colocada sobre nós e que Deus nos deu pessoas que nos amam e vêm nos ouvir, então devemos gastar nosso tempo constantemente velando por suas almas. E quando virmos a primeira coisinha se levantando que não esteja certa, é nosso dever ir àquela pessoa porque somos pastores velando por aquela ovelha. E se vejo aquela ovelha comendo uma erva daninha que a matará, é melhor afastá-la daquela erva daninha, arrancar a erva daninha imediatamente para que não consiga chegar a ela, porque matará a ovelha. E conhece-se que há nas regiões do oeste uma erva daninha que um animal pode comer é chamada de erva da loucura. Não sei se alguém já ouviu falar disso ou não. Erva da loucura. Sim, um cavalo pode comer isso e simplesmente não se pode fazer nada com ele. Ele simplesmente se torna um fora da lei. Não se pode colocar sela nele e não se pode fazer nada com ele. Chama-se erva da loucura. E você precisa manter seus animais longe dessa erva daninha. E se isso fizer um cavalo comer alguma coisa, um cavalo, melhor dizendo, comer algo que o deixe nesta condição, neste espasmo, ora, você seria um vaqueiro muito incompetente se deixasse seu cavalo comer uma erva daninha, erva da loucura. e isso mostra que você não se importa. E um verdadeiro pastor ou um verdadeiro servo de Cristo será um péssimo exemplo de Cristo se vir a ovelha comer algo que faça com que ela se afaste ou se torne uma fora da lei diante de Deus, desobediente à sua palavra, desobediente aos seus mandamentos. Não se deve fazer isso, deve-se ter muita cautela. Então, esta grande doutrina de Jesus que está escrita aqui na Bíblia, você deve ser nascido de novo. Assim, esta grande doutrina de Jesus que está escrita aqui perante nós na Bíblia, necessário vos é nascer de novo. Há tantas versões distintas dela, como já disse antes, que pensei esta manhã em benefício de muitos que me perguntaram o que isso significa e como poderiam se tornar um verdadeiro cristão, então pensei em talvez abordar o assunto e apresentá-lo tão claramente quanto sei como dá-lo a vocês. E não é em forma de sermão, é em forma de ensino de escola dominical para que as pessoas possam entender a mensagem. Agora, muitas interpretações de nascer de novo. E agora, eu estou dizendo isto e sei que está sendo gravado em fita e quero dizer isto aos pastores que talvez recebam esta fita. Suponho que talvez seja um pouco diferente do que a igreja comum ensina. eu ensino e creio e creio que posso provar suficientemente pela Escritura que você nasce do Espírito e então é batizado no corpo pelo Espírito Santo. Agora, muitas delas ensinam que apenas ao vir e ser reconhecido perante a congregação e assim por diante como um pecador que você quer aceitar Cristo como Salvador pessoal que esse é o novo nascimento. Muitas creem que o batismo em água é o novo nascimento e algumas delas creem que você nasce da água quando é batizado na água e há tantas versões distintas disso. Muitas delas muitos creem que recitar um credo e crer numa doutrina de uma igreja apenas aceitar e dizer eu creio na santa igreja do fulano de tal e creio que Deus é o salvador do homem e assim por diante e a partir desse dia eu me torno membro dessa igreja e tenho o companheirismo com os cristãos. Crem que isso é nascer de novo e ainda que o credo que recitem não creio que poderíamos criticar isso alguns deles são puros e santos alguns deles são realmente escriturísticos mas a escritura não é aplicada no lugar certo mas a escritura não é aplicada no lugar certo e mesmo aplicando a escritura creio que o novo nascimento é algo além disso apesar de quão boa possa ser sua intenção eu creio algo que o novo nascimento está muito além das suas boas intenções e seus pensamentos mentes está além disso só e sim mas a escritura